Bom dia pessoal, tudo bem? Já estamos nos aproximando do final de semana, hein? Vamos lá, vamos ver então que dia que é hoje? Dato 29 de 5 de 2020, sexta-feira. Vamos continuar com a matemática pessoal, hoje nós temos umas atividades complementares, tá? Eu tirei a cópia e mandei pra vocês. Nós vamos fazer a primeira atividade, quem é o primeiro vizinho? Então vocês vão observar, eu vou fazer somente a linha de cima pra dar um exemplo pra vocês, tá? Então nós temos uma casinha lá, vai te contar que isso aqui é uma casinha, vocês sabem que eu desenho muito, não é? Então vamos lá, e temos uma casinha com o número 11. Do ladinho nós temos outra casinha e nós temos o número 13 aqui nessa outra casinha. Depois, ao lado, nós temos uma outra casinha vazia, não é pessoal? Então nós temos que descobrir aqui, nós temos o numeral, quem é o vizinho que está aqui, quem é o vizinho que está aqui, não é? Vocês sabendo a sequência numérica vai ser super fácil de descobrir, quem é que vem antes do 11? Qual é o vizinho que vem antes do 11? Vamos colocar lá, vou dar somente essa colher de chá, olha lá, o 10. Quem é que vem depois do 11? 1, 10, 11, 12. Então olha só, aqui no aquário achamos toda a sequência numérica, vocês vão ter que descobrir quem é o vizinho que está. A direita é quem é o vizinho que está à esquerda, tá bom? Hoje nós não vamos estar falando tanto de direita e esquerda, mas vocês vão ter que estar observando quem são os vizinhos. Nós também temos uma outra atividade, que é a que eu revei para vocês, tá? Então nós vamos estar exercitando bastante a nossa mente também com os numerais, para nós também estarmos aprendendo, não é? As sequências numéricas, os números, o nosso código numérico, não é? Vamos lá então, qual que é a próxima atividade que eu tenho que fazer? Vamos lá. Complete os números de 0 a 50 que faltam na tabela. Vocês têm uma tabelinha aí com vocês. Eu já tinha enviado uma outra, né pessoal, para vocês estarem fazendo. E aí, tem uma tabelinha bem semelhante que eu vou estar enviando essa semana para vocês. Onde tem alguns números, que dá para vocês observarem aqui no meio da tabela, tá? E vocês vão ter que dar continuidade, pessoal. Aqui o 0, depois o 0, o 1, tan, 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 6, tan, 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 tá? Assim que vocês vão fazer. Cuidado para não repetir o número que já está lá. Porque muitas vezes vocês vão completar a tabela e vocês acabam repetindo o mesmo numeral, tá gente? Vamos prestar bastante atenção e resolver. Espero que vocês pintem também o desenho aqui para a gente. Então, ó, tchau, tchau. Aguardo vocês.